Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Estamos aqui no STJD, olha, daqui a pouco, ao longo da tarde, vou dizer melhor assim, tem o julgamento de Vasco e Criciúma, problemas de arremessos de objetos em São Januário. Pode trazer um problema sério, torcedor vascaíno, não joga objetos no gramado de São Januário. Está chateado, está pé da vida com o time, mas não joga objetos no campo não, que o problema pode ser maior. Mas eu quero trazer a fala do Pedrinho, depois da audiência pública em São Januário, ele conversou com a imprensa, eu separei um bom trecho para que você possa acompanhar, abrindo, falando justamente da saída do Lúcio Barbosa e da Cátia Santos. Vamos ouvir. Não, não tem nome, obviamente a gente já está em busca disso, não tinha nome, de forma antecipada. Depois que foi comunicada a saída do Lúcio e da Cátia, a gente obviamente começa e temos nomes para ocupar o lugar. Que fique claro que foi uma decisão pessoal, obviamente me incomoda, porque para estar no Vasco tem que querer estar no Vasco, que isso fique bem claro. Na minha gestão só vai estar no Vasco quem quer estar no Vasco, quem quer viver o Vasco na sua essência. A sua essência é sentir a dor do Vasco, é sentir a alegria do Vasco, é entender o que é o Vasco. Isso para mim é o mais importante, quando a atmosfera aqui embaixo flui, as coisas em cima acontecem de uma forma melhor. A gente está acostumado a falar, a bola entra, a bola não entra, todo mundo fala muito isso. Às vezes aqui embaixo as coisas não estão da forma que a gente quer. Foi uma decisão dele, estranhamente logo depois do que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo, mas respeito e agora o Vasco continua, nunca parou por ninguém, então o Vasco anda para frente sempre. Pedrinho, Gustavo do Expresso 1923, a gente estava aqui presente e voltando a São Januário, Esse é um momento muito importante de celebração do Vasco Vasco, de encontro que foi formado pelo clube, o clube como cliente desse projeto, e como estão as discussões desses avanços, desses pontos de modificação, se o projeto alternativo que se tinha feito pela ACT vai ser apresentado à torcida, a gente vai ter esse debate publicizado? Olha, a questão do projeto em si, as alterações para uma questão mais positiva depende se a gente adquirir mais receitas. Essas receitas podem vir através de vendas de camarotes, vendas de cadeiras cativas, com isso você potencializa financeiramente e você pode, obviamente, não desestruturar o que já está montado há muito tempo pelo Sérgio, mas acrescentar. A gente pensa em diversas coisas, muito para o futuro e de repente ter um teto retrátil. O Sérgio acho que tem a estrutura para isso, para receber, mas financeiramente a gente sabe que é um custo grande, então tudo isso influencia. A gente tem conversado com algumas empresas para a compra do potencial construtivo, obviamente isso já facilita, quanto mais rápido a gente vender dentro de uma empresa séria que queira rapidamente fazer o aporte inicial, isso acelera, joga já a construção para início, finalzinho ali de dezembro e início de janeiro, que é o que a gente quer. Então toda essa estrutura está sendo elaborada. Com a questão de alguns torcedores gostarem ou não gostarem, obviamente todos os projetos sempre vai ter, mas a gente fez praticamente pensando na história e na essência do Vasco, isso que é a maior parte dos assentos, dos assentos não, dos lugares, eles são em pé, para justamente deixar a tradição ali. O projeto alternativo da comissão vai ser publicitado, ele vai ser apresentado à torcida? Pode ser que sim, isso aí é uma discussão interna, mas pode ser, sem problema nenhum. Sobre o Medell, hoje acertou a rescisão, foi para o Boca Junto, eu queria que você falasse um pouco sobre essa notícia e também se haverá outros movimentos nesse sentido. Por exemplo, o David ficou fora do jogo contra o Flamengo, causou uma estranheza por conta dele ter sido titular. Foi comissão, perfeito. Então, só queria que falasse sobre o Medell e outro jogador. O Medell é uma minuta da rescisão, já está sendo avaliada pelos seus advogados, foi um pedido dele, já há muito tempo pela saída. Já tinha um comunicado para o Pacheco que esse andamento estava tendo uma velocidade acima do esperado. Ele ia para o jogo e o Pacheco fez uma pergunta para ele, como estava a cabeça dele para o jogo, ele falou que não estava com foco ali, que ele queria sair o quanto antes. Foi honesto, foi justo e é o que eu falei anteriormente, só vai ficar no Vasco quem tiver afim de representar a camisa do Vasco. Foi uma decisão pessoal, até pela questão do processo para acelerar para a saída do Boca Junto. Então, foi comunicado e ele treinou normalmente, pediu para treinar normalmente e foi acatado. Já tinha sido um pedido feito de forma anterior, hoje ele concretizou isso e a minuta está sendo avaliada já pelos seus advogados. Pedrinho. Ainda nessa linha de que só vai ficar no Vasco quem quer, você citou isso com o Lúcio. No vídeo que você anuncia a chegada do Felipe, você anunciou algumas mudanças no departamento depois da liminar. O quanto que essa saída do Lúcio se pegou vocês de surpresa ou não e o quanto que isso acelera ou não mudanças que a diretoria vai implementar no quadro do futebol? Algumas mudanças seriam feitas e serão feitas, mas de forma natural, com uma avaliação do trabalho, mais de perto. E uma tomada de decisão foi do lado de fora. A gente entra, a gente avalia, a gente faz obviamente toda a observação e análise de todo o trabalho e a minha percepção já era de forma anterior. O planejamento esportivo já era avaliado, mesmo à distância eu tinha uma observação do que estava sendo feito. Então, mas sempre respeitando o campo, sempre respeitando para que não tivesse interferência nenhuma na questão técnica, na questão esportiva. Então, a gente sempre deu muito tempo e nós fizemos tudo isso com muita cautela. Quando dois funcionários pedem para sair, não tem porquê não aceitar. Pediram a renúncia, foi aceito. E a questão que eu quero enfatizar, de se vai ficar no Vasco quem quer ficar no Vasco, é que assim, você rende onde você está satisfeito. A questão é essa, não é nada radical. Se uma pessoa não quer ficar, o que eu vou tirar de melhor dela se ela não quer ficar nesse ambiente? Então, é assim. E o Vasco, para mim, especificamente, tem um simbolismo muito grande. Então, assim, todas as vezes que eu piso aqui, tem uma importância acima do normal. Como eu já falei, eu não quero que as pessoas sintam o que eu sinto. Isso é, cada um tem o seu sentimento. Agora, eu só quero que respeite a instituição, respeite os torcedores, respeite esse clube, entenda qual é a verdadeira história do Vasco, para a gente poder começar a ter um caminho diferente e uma mudança de rota diferente. Pedrinho, você disse que tinha achado estranho essa saída do Lúcio logo depois da reunião de ontem no Conselho. Eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre o que aconteceu ontem no Conselho, exatamente, e o que que, como você avaliou a gestão do Lúcio? É um processo do Conselho Deliberativo, comandado pelo presidente, João Riz, uma avaliação da questão contratual da 777, simples assim, nada além disso. Só me causou estranheza, bom, me causou estranheza, sim. Nada pessoal em relação ao Lúcio? Não, 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 ele já tinha saído, por uma demissão e não por uma renúncia, né. Como eu falei, as mudanças, elas poderiam acontecer, podem acontecer com uma avaliação de trabalho. Nenhuma mudança vai acontecer, que isso fique muito claro, por falta de empatia, por revanchismo. Isso não é característica da minha pessoa, não é característica, pegando até o gancho do que ele falou anteriormente. O que tiver de bom, tem continuidade. Como eu sou julgado pelo meu trabalho, hoje eu tenho uma função de avaliar o trabalho dos outros. Simples assim. Então assim, e quando você tem um pedido de renúncia, não tem o porquê não aceitar, não acatar. Pedrinho, deixa eu te perguntar sobre a questão de janela. Eu sei que é um assunto lá pra frente, mas eu sei que o planejamento já começa antes. E já estão, acredito que você e o pessoal da comissão de futebol, já muito envolvidos. A gente sabe da questão financeira, dos planos A, B, que eu também entendo que a diretoria está por dentro. O que você pode falar? Eu sei que tem arbitragem no meio, tem assuntos que você não pode falar publicamente. Mas pra acalmar o Vasco ainda, o que está preocupado? A gente ouviu a fala do Pedro Martins, mais pé no chão, mas que vai ter um zelo nessa janela pra que o Vasco consiga subir nessa tabela e não passar muito sofrimento lá na frente no Brasileirão. Eu posso substituir a tua palavra de acalmar pra ser verdadeiro? Pode, claro. Então assim, eu vou ser sempre verdadeiro com o torcedor. Hoje o momento do clube é ter a consciência de tentar ser mais certeiro, diminuir a folha ou fazer trocas na folha pra que a gente possa ter uma janela boa e positiva. Já sei que vocês vão perguntar do aporte, assim, o aporte não vai acontecer. A minha obrigação é estruturar uma operação financeira pra que a gente honre os compromissos com os atletas. Isso é ponto, assim, sinal. Nossa, que balde agora assim? Não, é a realidade pro torcedor. Eu não vou contar coisas que não são verdadeiras. Não vou fazer promessas no qual eu não vou poder cumprir. Então a minha promessa é competência, trabalho, transparência, verdade. E é isso, assim, vamos tentar acertar na janela, fazer uma janela boa. Obviamente com muita criatividade, porque a gente não saberia se o aporte ia acontecer. Pela tendência ele não aconteceria, agora com a liminar não vai acontecer. Então a minha obrigação é honrar com os compromissos do dia a dia, funcionários, atletas, e fazer uma janela com mais criatividade dentro do que a gente tem no cenário financeiro. Pedrinho, falando nessa linha de acalmar o torcedor, tem alguma previsão de anúncio do Felipe Coutinho? Como é que estão as conversas? Como é que ele tá fechando com o Vasco? Já tem uma previsão? Não, a gente tá conversando. Eu tô esperando uma agenda dele pessoal. Tudo que tiver dentro do alcance pra fazer esse fechamento de acordo com o Coutinho, a gente vai fazer. É o que eu mais quero, é o que o torcedor vascaíno mais quer. Não vou lesar o Vasco, isso fica importante. A gente não pode lesar o Vasco financeiramente e nem de nenhuma outra forma. Mas a gente tá esperando uma agenda dele e assim que ele tiver uma agenda disponível, a gente tá pronto pra dar seguimento ao que a gente vinha conversando e espero, obviamente, que tenha um final feliz. Depende agora do Coutinho. Wagner Rocha, Portal dos Almirantes. Eu gostaria de saber sobre a questão dos patrocinadores, né? Porque é fundamental pro Vasco se manter vivo financeiramente é a questão da melhoria até dos patrocinadores, né? O contrato da capa, que atualmente não é um contrato tão bom pro clube, né? Em vantagens. E a Puma surgiu como alternativa. O que tem de verdade nisso? O que o clube tá fazendo pra se movimentar em questão de patrocinadores em geral? Então, vamos começar pelos patrocinadores, né? Obviamente a gente tem outras partes da camisa que a gente pode explorar. Homoclata, as costas, número, tudo isso. A questão da Puma, é bom que fique claro que tem muita gente dentro do Vasco que rema contra, né? Como falou que as negociações tinham parado. Não, as negociações não pararam. Inclusive, hoje eu recebi o representante da Puma aqui pra conversar. É lógico que a gente tem que avaliar todo o cenário, né? Todas as propostas pra gente ter um contrato adequado pra camisa do Vasco. E isso parte de conversar com a Capa, de conversar com a Cupa, com a Puma, de conversar com outros fornecedores de muita importância, mas que não poderiam entrar nesse momento só a partir de 26. Então, assim, é um trabalho que a gente tá tomando pé de tudo, né? De todos os contratos. Muita coisa ainda a gente não teve acesso. A gente tá tentando acesso até pra entender o contrato, né? O contrato com a própria Capa, com tudo isso, pra gente poder, obviamente, buscar outros recursos, né? E melhorar, obviamente, a receita do clube. Obrigado. Boa noite. Em cima ainda dessa questão do litígio hoje com a 777, que deve ser decidido na arbitragem, existe alguma possibilidade de acordo entre as partes pra que chegue um acordo com o novo comprador, ao invés de precisar chegar até uma decisão final dentro do lutado de arbitragem? É, sempre respeitando muito, eu sempre falo isso, né, Rodriguinho? Sim, sempre respeitando muito a questão que nós temos um sócio, né? Em nenhum momento a intenção foi tirar esse sócio e colocar outro sócio. Através de tudo que aconteceu, obviamente, isso teve que, obviamente, de forma momentânea, acontecer em proteção do clube. Que, um ponto, não deixa eu perder o raciocínio da tua pergunta, não, mas um ponto importante, que é assim, a ação, quando a gente entra com a ação pra eliminar, não é porque o Pedrinho tá trazendo alguém, não. A ação, qualquer presidente, em respeito à instituição e à segurança do Vasco, tinha que entrar com a ação pra proteger as ações do Vasco. Que isso fique muito claro. A minha atitude foi de proteção ao Vasco. Então, ninguém tem que falar assim, ah, o Pedrinho agora botou, tirou 7,700, tem que botar 270 milhões. Não, não é isso. Foi proteção pro Vasco não perder suas ações. Isso fique muito claro. Agora, a questão é que a gente espera, óbvio, que isso tenha um desenrolar o mais rápido possível. Não interfere diretamente na SAF, não atrapalha em, como as pessoas falam, ah, eliminar, atrapalha a vinda de jogador. Não, o contrato vai ser com a SAF, os patrocínios são vinculados à SAF, a SAF é uma empresa que gerencia isso. É lógico que, assim, a gente precisa entender o caixa. Vocês acompanharam um pouquinho o que foi ontem o Conselho Deliberativo. Então, assim, o cenário é aquele ali. E agora é buscar recursos pra gente botar, obviamente, a ordem cá, a ordem nos salários, enfim, manter isso até o final do ano. A questão de um novo investidor depende muito do que, da posição do sócio. Mas tem possibilidade de um acordo pra evitar chegar... A gente espera sempre que tenha um acordo, né? Assim, pra que evite maiores problemas. E lembrando, Dieguinho, que, assim, existe uma questão jurídica que, devido ao cenário mundial, você pode pedir uma garantia de forma antecipada. Eu não preciso esperar até o dia 2, se o aporte não acontecer, pra ir ver o que aconteceu e deu um caos danado. Então, assim, antes da ação, antes disso tudo, foram diversas vezes enviadas notificações para que a gente tivesse as garantias, porque o cenário mostrava algo diferente. E quando acontece o que aconteceu do representante da 777 falar que não é mais o controlador da 777, quando um clube belga tem as suas ações bloqueadas, e eu sou orientado pelo meu jurídico que, se isso cai na corte americana, poderia afetar qualquer ação de qualquer clube no mundo, eu tinha que ter via, a gente já falou sobre isso, de forma imediata. Então, assim, as ações bloqueadas foram justamente para a proteção. É, obviamente, que a gente espera que isso tenha um final o mais rápido possível. Pois é. Aí, o que falou de principal o Pedrinho, eu não vou tecer nenhum comentário, porque o comentário é seu. Quem vai comentar aqui embaixo, quem vai deixar o nome, a cidade, o comentário, o joinha, o like, é você. Entende? Então, eu já fiz a minha parte. disse que ia trazer o Pedrinho, trouxe, estou aqui no STJD. Hoje eu vou fazer outro vídeo mais tarde com o julgamento e aquilo que vai ser a quarta-feira do Vasco da Gama. Mas, por enquanto, vai pegando aí o que disse o Pedrinho e esse o momento do Vasco se preparando para o jogo de amanhã contra o Palmeiras, jogo importantíssimo que o Vasco precisa trazer resultado positivo. Se inscreva no nosso canal Wellington Campus FC, não paga rigorosamente nada, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, espalhe esse vídeo para outras pessoas, repito, deixe o seu comentário com o seu nome, o nome da sua cidade, vou tentar no próximo vídeo mandar aqueles abraços que vocês gostam, estamos crescendo graças a vocês e me ajuda aí, tá bom? Fiquem com Deus de São Januário, do STJD, do Rio de Janeiro, de São Januário, de onde for, Wellington Campus. . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti